Outra grande conquista, e eu vou falar pra você que foi tudo meio que junto, foi a intra-jornada, que a gente passou a receber pelo horário de almoço. Eu lembro que quando eu entrei, eu perguntei se tinha horário de almoço, a pessoa me contratou, não, não tem horário de almoço não, come rapidinho e volta. Eu falei, é mesmo, até come rapidinho e volta. Eu falei, não, beleza, tô tranquilo, preciso de emprego, vou discutir? Isso aí é tranquilo, mas lá fora, quem trabalha no mercado aí fora, tá acostumado a uma hora de almoço, né, descansar, vigilante, não tinha isso, era normal. O vigilante trabalhar 12h36, aí desculpa que eles dão, não é porque você trabalha 12h36. Mas o motivo pra você ter até duas horas de almoço, né, que trabalhar 12h pra 12h demora pra passar, né. E tem muita gente que acha que isso é o grande benefício da área de segurança privada, trabalhar 12h36. Então quando veio a intra-jornada, deu aquela engordadinha no salário. Falei, caraca, deu uma melhorada. E eu lembro que foi tudo muito junto, cara. Foi tudo muito junto. Aqui no Estado, falei que tinha um sindicato aqui que o Sindiceg. Não gosto muito de falar de sindicato, não. Esse sindicato que eu tô falando aqui, ele já nem existe mais a diretoria dele, já toda já saiu. Mas eles fizeram um bom trabalho, ficou marcado, cara, assim. Se tiveram erros, e estou pagando por esses erros, né, que nem eu falei que... É... Teve um interventor, né. A justiça tirou o presidente do sindicato e quem administrou o sindicato foi um interventor. Mas nessa época aí, não tô falando mal da época de agora, porque agora eu não acompanho, mas pelo que eu acompanho da época de agora, parece que esse sindicato faz um bom trabalho também. O Sindiceg, aqui da Grande Vitória, escuto falar muito bem deles, tá. E eu não sou de falar de sindicato. Eu não falo nem mal nem bem, tá bom. Porém, quando a gente escuta falar bem, a gente tem que reconhecer. Então, escuto falar bem deles, tá. Porque eles fazem um bom trabalho. Nessa época que eu tô falando, que começou a intrajornada, adicional de risco de vida, cara, tinha acabado de fazer uma greve aqui. E conseguiram um belo aumento, tanto no ticket, quanto no salário. E logo na sequência, veio o adicional de risco de vida e a intrajornada. E aí, né. Aí... Como diz na nossa área, entre nós, aí o Vigê ficou feliz demais, cara. Aí nós ficamos felizes demais. O salário deu aquela engordada. Então, foi algo que ficou marcado, pra mim, na área de segurança privada. Uma das grandes conquistas também que a gente conseguiu foi a intrajornada. Eu sei que muitas empresas, nessa época, tentaram driblar isso aí. e eu acredito que ainda tentam driblar. Deve ter muita empresa enganando muita gente aí. Infelizmente, na justiça do trabalho, as empresas de segurança são as que batem recorde lá, né. E tentaram engambelar, falaram, não, contei pra vocês na última live, né. Não, nós não vamos pagar a intrajornada, não. Você vai ter uma hora de almoço, você pode descansar a sua hora de janta aí. Eu falei, é mesmo? Como é que vai funcionar? Eu vou poder sair daqui pro posto de gasolina e comer por lá mesmo? Porque eu vou querer comer lá. Não, não, não. Você pode descansar aqui, pode ir. Posso tirar meu uniforme e tudo? Não, fica de uniforme. Então, não é hora de almoço, meu amigo. Não é hora de almoço, não deu muito certo. Tiveram que pagar, porque não teve como. Não tem como colocar um vigilante pra tirar hora de janta, de almoço de todos os contratos. Alguns contratos vão fazer isso, que é banco, mas em horário administrativo, né. Aí sim, eles conseguem resolver isso aí. Mas fora isso, era só engambelando mesmo. E aí E aí E aí E aí